E hoje é o primeiro dia que eu começo a gravar oficialmente aqui os vídeos de culinária e vou hoje para uma dica muito especial para vocês, eu sou a Dani e aqui eu preparo e hoje nós vamos começar o momento que você já deve ter passado com certeza é aquele que você vai pega no seu freezer ou no congelador a batata frita congelada e aí você vai morrendo de fome para fazer sua maravilhosa batata frita porque arroz você não come desesperado, né? Nessa batata você já abre num certo desespero e aí o que acontece? Tudo agarrado, a batata está toda grudada, todos unidos nos ensinamos Então hoje eu vou ensinar um método especial que eu faço para desgrudar a batata para você poder fritar alegremente, que é uma experiência maravilhosa Eu pego a sacola Assim, tem que caber todo na mão, tá? Senão dói errado Aí eu vou caminhando lentamente, chego aqui na parede que não tem nada mais próximo e faço assim Pronto, soltinho Oh meu Deus, caíram alguns Não era para ter acontecido isso, viu? Porque eu soltei o plástico Não pode soltar Se você soltar, o resultado é esse Desperdício de patata Que é uma coisa completamente horrível Mas como eu ia dizendo Agora você já tem as batatinhas prontas E soltinhas É só fritar E a gente passa para essa etapa daqui Já pronta para você comer quase Então, fica a dica Saquinho de batata congelada na parede Batata soltinha para fritar Vamos ver isso Olha só isso, gente Que delícia Pronto para comer Agora é só botar sal ao gosto E comer Soltinhas e perfeitas Se você gostou da nossa dica sobre batatas Não se esqueça Lembre de dar um joinha no vídeo Se inscreva no canal Que a gente não tem ninguém inscrito Então, se inscreva no canal Ative o sininho Para ver as notificações E não esqueçam de dar um joinha lá para o vídeo Obrigada Um beijo